O economista Roberto Campos tinha uma frase também que eu gosto, vocês já estão reparando que eu gosto bastante de citar frases, né? Porque eu acho que aqueles que nos antecederam, eles acumularam uma sabedoria histórica que a gente não pode abrir mão e desprivilegiar. Roberto Campos costumava dizer que empresa privada é aquela que é controlada pelo governo, enquanto que empresa pública é aquela que não é controlada por ninguém. E a realidade das nossas empresas públicas, que eu prefiro chamar de estatais, é justamente essa. São empresas que não são controladas por ninguém. São controladas ocasionalmente por grupos políticos que lhes dominam, que exercem a sua gestão. Mas isso, senhores, para mim não é o suficiente. E eu percebo que para a maioria do povo gaúcho também não é o suficiente. O povo gaúcho está cansado de pagar pela ineficiência, pela incompetência e pela inabilidade dos gestores estatais no trato da coisa pública. E eu tenho certeza que os servidores também estão cansados disso. E a única maneira de a gente despolitizar a gestão de bens tão importantes quanto a gestão de serviços de energia elétrica, de provisão de gás e de mineração é a gente desestatizando. É a gente abrindo essas empresas ao domínio público de verdade. O nosso debate aqui no Brasil é muito limitado, infelizmente, e essa limitação a gente percebe em pequenas coisas. Por exemplo, em inglês, a ideia de uma empresa se tornar pública é justamente o contrário no Brasil. No Brasil, uma empresa pública é sinônimo de empresa estatal. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, quando uma empresa se torna pública, ou seja, quando ela go public, quer dizer que está abrindo uma oferta pública pelas suas ações, pelas suas cotas e pelo seu domínio. Ou seja, se está abrindo a possibilidade de o povo ser dono dessa empresa. Seja individualmente, por meio da compra individual de ações, ou seja, por meio de fundos de investimento, de pensão, etc. como a gente vê cada vez mais no Brasil mesmo. E eu acredito que é esse o caminho que pode aliviar o que hoje é efetivamente um fardo sobre as costas dos gaúchos, que é o fato de que a gente tem empresas públicas que não conseguem se manter sobre suas próprias pernas e precisam de aportes do governo, ou precisam lidar e se beneficiar da benevolência da fazenda estadual na cobrança de impostos. Somente isso pode explicar o fato de a CE ser a maior devedora de ICMS do nosso Estado, acumulando mais de um bilhão de reais em dívidas de ICMS. Os meus colegas deputados de esquerda gostam muito de falar sobre a questão da sonegação fiscal, e eu acho que é um tema relevante, acho que a gente precisa buscar executar dívidas a que o governo tenha direito, mas a CE hoje deve mais de um bilhão de reais em ICMS. E essa dívida você paga quando e como? E com os quais recursos? Isso são questões que a gente precisa saber. A CE, até 2020, vai precisar ter um aporte de cerca de 2 bilhões e meio para manter a sua concessão frente à ANEL. Se não tiver esse aporte, a CE corre o sério risco de perder a concessão, e com isso perdendo ainda mais o seu valor de mercado. Alguém aqui quer que perca essa concessão? Eu não quero. Eu gostaria que a CE fosse vendida por um valor justo, por um valor que possa ressarcir os cofres públicos, inclusive dos passivos trabalhistas e tributários deixados pelas seguidas gestões ineficientes e inábeis à frente dessa grande empresa. E eu quero especialmente que o povo gaúcho tenha acesso à energia barata, de qualidade, de alto alcance, independente de quem seja o dono. Mas eu não quero ter que pagar a conta duas vezes, como nós temos feito nesse Estado ao longo das últimas décadas. Obrigado. E aí